Agora com a presença dos olhos bem grande, olhando pra mim, da dona Liduína, vamos dar prosseguimento ao Cidade Viva! E agora... Vamos de música, André! Ah, o Caio Deodato, bora lá mostrar o serviço pra vocês, que eu acho muito interessante, já vi que só no comecinho vocês já chamaram a atenção de muita gente, como tu, gordinho, também chama a atenção, já já tu vai cantar pra gente, tá bom, meu irmão? Mas canta primeiro, depois a gente volta a conversar, tá bom? Fica à vontade, Cidade Viva de vocês! Na nossa, pode ser... Pode ser, olha, eu gostaria, tipo assim, cantar um pedaço da música pra entrar noutra, 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 porque eu quero explorar muito vocês. Pode por rir, né? É, tipo assim, arrocha aí um bocadinho, aí quando for pra parar eu entro no meio, vai, 3, 2, 1, Alonso, 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 vai! Espeta, doutor, cor, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo de ti, na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor, sabia? E eu tento trabalhar, tá difícil, se concentrar, fim de tarde é pior, ao se pôr do sol. E ela me esperava, não sou estampado na cara, nosso dia tá passando, a saudade aumentando, eu sozinho nessa casa. Ah, se essas paredes não falassem, as travesseiras não contassem, todas as noites de amor que eu tive com você. Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse, você aqui, pra eu conseguir dormir. Ah, se essas paredes não falassem, as travesseiras não contassem, todas as noites de amor que eu tive com você. Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse, você aqui, pra eu conseguir dormir. Olha aí, meu irmão, vocês fizeram um show recentemente em Caxias. Isso, a gente fez um show. Aqui não tem show marcado ainda, mas quem quiser contratar vocês, vai pra onde? Quem quiser contratar a gente, tem o telefone do Maranhão e tem o do Goiás. Sei. Que é o... Tá no rodapé do vídeo, daqueles? 8123-919, que é do Maranhão, e o 629-8242-7506, né? Eu vou te passar o contato daquele cidadão acolá, que ele tem muita gente conhecida, o Tiago, o Tiago também, que ele vai levar vocês lá num bala interessante aqui em Teresina, que vocês são muito bacanas, viu? Muito bacana de verdade.